Conforme os ativos avançado, a Capcom aproveitou estas 10 reais para apresentar mais detalhes e a data de lançamento do jogo. Infelizmente esta informação chegou antes do tempo, mas enfim, confirma-se que será mesmo lançada 2 de junho de 2023. Infelizmente esta informação chegou antes do tempo. Infelizmente esta conversando, você vê, com encontrando um vaso adequado para este poder. Showtime, baby! Fica lá. Fica com todo o seu coração! 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 Como seria de esperar o Remake da Last of Us também irá chegar ao PC, lançado em setembro passado nas consolas, será de esperar a habitual qualidade dos recentes ports para PC deste jogo, The C.E.A. A data de lançamento está fixada para 3 de Março de 2023. Mais importante como a revelação de jogabilidade ou algo novo sobre o jogo é o detalhe que a voz de Batman neste jogo é do lendário Kevin Connery, recentemente falecido, uma homenagem merecida daquela que será para sempre a voz do Cavaleiro das Trevas. Esta porta não vai durar, devemos barricadá-la. Você está aqui, pal. Você vê isso? Eu passei muito tempo pensando em como eu ia matar você com isso. Você é meu agora e você está indo para um mundo... Ah, shit! Ah, ah, hey guys! Ah, we were just having a little... You hear that? Please, help me! Hey, Bruce! Still using shadows to scare the crap out of us criminals, huh? Don't sweat it. Batman doesn't kill people. Ah, é giro. O que você está? Está. Você está, ok? Como o próprio título indica, esta é uma história de origem para a famosa bruxa de Umbra. Surge estranhamente perto do lançamento de Bayonetta 3, embora permaneça a um género francamente diferente de aventura e exploração. Como seria de esperar, está um exclusivo de Nintendo Switch. Minha querida Cereza. Mamãe? Não se preocupe, eu vou enviar você para casa. Vá para Avalon Forest. O White Wolf vai guiar você. E aí? Eu vou ser uma querida. Eu preciso estar forte. Eu lhe darei o poder de salvar sua mãe. Cereza and the Lost Demon Tudo o que foi revelado antes do tempo confirma-se. A sequela de Fallen Order chegará mesmo a 15 de Março do próximo ano e o trailer fala de um pouco como a história de Cal Castys continua e é possível ver que o herói aprendeu novos truques durante esta pausa. A Jedi. Remind our friend here why his guard are supposed to be dead. Here we go. After all we've done, the Empire has only grown stronger. A Jedi is a threat. Now that we have this. As long as we fight. Hope survives. Os mesmos criadores do Unom Exit Indie, Celeste, chegam-nos um novo título de plataformas com elementos de exploração e de ação. Infelizmente está previsto apenas para 2024, mas é já um daqueles jogos que vamos prestar imensa atenção nos próximos meses. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti